Fala aí galera do The Best Bull Canyon, beleza? Galera, estou gravando um vídeo aqui Nós estamos disponibilizando aí, já gravei alguns vídeos não específicos sobre esse assunto Então esse aqui vai ser bem específico para falar desse assunto Nós estamos aí disponibilizando alguma das nossas matrizes Pô Leandro, por que você vai disponibilizar? A cadela é ruim? A cadela não é nada disso Todas essas cadelas estão produzindo, estão saudáveis, né? Mas o que acontece? É justo que todo criador queira trabalhar com os cachorros que nasçam aqui, né? No nosso quintal Então é isso, nós vamos fazer Os filhotes já estão com oito, nove meses Vão entrar no lugar dessas, vão ser nossas matrizes E a gente quer fixar o nosso trabalho A gente quer fixar aquilo que nasce aqui no nosso plantel Então somente por esse motivo nós vamos estar disponibilizando essas matrizes Vou dar uma moral aí Quem comprar, vamos supor, eu vou colocar para vender a ronda Meu filho foi lá soltar a ronda Eu vou filmar todas as cadelas andando, se movimentando Para vocês terem uma ideia daquilo que vocês estão comprando, beleza? Quem comprar qualquer uma das nossas matrizes ganha uma cobertura Vamos supor, uma pessoa compra a ronda Pode escolher um dos nossos quadriadores para cobrir a cadela Salvo o Tripper, que é o filho do King Yonca Caramba, por que você não quer colocar o Tripper, filho do King Yonca? Porque o cachorro ainda tem cinco meses e ainda não está produzindo, beleza? A pessoa pode escolher, porra, o Chunk, que é filho do Berzila O Monk, que é filho do Berzila Pode escolher o Grifo Pode escolher o Marruco Pode escolher o El Patron Merle, o Merle mais bacana que tem no Brasil, com certeza Entendeu? Então pode escolher qualquer um dos nossos quadriadores aqui Galera, moleza maior do que essa é impossível, né? Você vai cruzar uma cadela dessa num cachorro nosso aqui Quanto é que vale um filho do Chunk? Quanto é que vale um filho do El Patron aí? Um Merle bem bacana Entendeu? Então, assim, estou dando essa moral Preciso vender rápido, porque eu preciso abrir espaço Bem, eu estou com muito cachorro Estou com quase 40 cachorros aqui, galera Vem, Ronda, vem Vou filmar a Ronda aqui, galera Vem Olha aí, galera Ronda é uma cadela sensacional Se eu não me engano, teve duas crias só Uma que foi cesárea Maiores detalhes, vocês me perguntam Eu não vou saber todos os detalhes Tem que perguntar para a minha esposa, beleza? Cadela muito limpa, muito assiada Chama ela aí, filho, chama ela aí É o tipo da cadela que a gente manda ela ir para o caninho Ela vai sozinha, entendeu? Muito, mas muito boa mãe Dá leite para caramba Aí, galera Para quem quiser uma matriz de respeito Está aí Imagina essa cadela que usaram Por exemplo, no El Patron Quem quiser começar aí com o pé direito na criação Está aí a oportunidade Já leva uma matriz pronta E já vai ganhar uma cobertura de qualquer um Dos nossos padreadores aqui Beleza? Moleza maior que essa, galera Não tem A Ronda está com três anos, se eu não me engano Se eu não me engano é isso Os detalhes Maiores detalhes Mas por favor, pessoal Só quem realmente vem interessado Não adianta Não faço parceria Entendeu? Eu quero vender a cadela Entendeu? Aí, ó Vem Vem cá, Mandinha Vem cá, Mandinha Vem Vem Vem, menino Está aí, galera Daqui a pouquinho agora Eu vou trazer a Tena Para vocês darem uma olhada Essa aqui é a Ronda Quem quiser me chama Como é que a gente faz negócio Beleza? Então, galera Agora Está vindo aqui a Tena A Tena é uma cadelaça A Tena é filha do Iron Bull Tem uma cabeça maravilhosa Quem se interessar Me chama Que eu vou mostrar a foto da mãe Do pai A mãe é a gringa A gringa é quem produziu o Big Bull Big Rustança Não me engano A cadela produz muito E essa cadela é show de bola Teve apenas uma ninhada Muito boa a mãe A ninhada dela Foi um espetáculo Entendeu? Aí quem quiser Mesma coisa, galera Compra a cadela E fiquem a ver aqui Uma cobertura De qualquer um De nossos padreadores Beleza? A cadela ainda é muito nova Tá? Mas a cadela é muito promissora Está vindo aqui Vou mostrar para vocês Meu filho foi lá soltar Tem que ter um pouquinho de paciência Aquela boa vontade Daqui do domingão Cedo Pedir para fazer um favor Não é fácil não, galera Não é fácil não Mas está vindo aí Vem! Vou mostrar para vocês A cadela Vem, Atena Vem! Vem! Olha aí Olha aí A cadela é uma movimentação Muito bacana A cadela é muito bonita Lembrando, galera Está um pouco magra Porque também teve Cria agora há pouco tempo Cinco meses Seis meses Entendeu? A cadela é o aço Muito boa Mãe A cadela muito correta Muito bonita A cadela Com uma expressão Muito bacana A cadela com uma cernelha Alta Olha o tamanho dela Vem! Vem para cá Vem! 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 Olha lá Olha aí, galera A cadela se movimentando A cadela é o aço A cadela é linda Linda, 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 linda Aí Vem! A Tena é filha do Iron Bull Com a Acabei de falar o nome dela Agora que eu esqueci Meu Deus do céu Estou ficando com um problema De cabeça Uma Como é que foi a mãe dela? Esqueci Galera, acabei de falar o nome Da mãe dela aí Foi mal É muito cachorro Aí Muito bonita Olha aí É filha da gringa Se eu não me engano Acho que é gringa Eu falei agora há pouco aí, galera Não leva a mão não Mas o importante é que a cadela é bonita pra caramba Quem se interessar Me chama Que eu dou maiores detalhes aí De quem é o pai De quem é a mãe Valor Lembrando Pode disseminar em qualquer um De nossos padreadores Salve O triper Beleza, galera? Aí A cachorra ainda está Se recuperando Indo, né? Está com cinco meses Mas já está aí, ó Já deve estar próximo E entrar no si novamente Se eu não me engano Maior detalhe Me chama aí Que eu tenho que perguntar Pra minha esposa Que é essa parte aí Quem está mais por dentro É ela Beleza? Vou dar um passo Uma pausa aqui Vou soltar a gaia Que é outra cadeira Que está disponível também Beleza? Só um minuto Então vamos lá, galera Continuando aqui É... Agora é a gaia Pô, a gaia é uma cadeira Que tem a fisionomia Mais bonita aqui do canil Cadeira que já produziu Verdadeiras obras de arte Cadeira que produz demais Demais Entendeu? Então, muito boa mãe Aliás, ela... Cara... Como matriz Eu acho que é uma das melhores Que eu tenho aqui Quantos anos tem a gaia? Quantos anos tem a gaia? Acho que 3 anos e meio Tem 3 anos e pouco a gaia Tá? É... Quem tiver interesse também Mesma situação Pode comprar E fiquem a ver A cobertura de qualquer um Dos nossos quadradores aqui Beleza? Gaia Vem! Vou mostrar aqui, galera Vem! Vem, vem, vem! Galera Cadela 100% correta Cadela muito bonita Cadela tem uma fisionomia incrível Acabou de ter cria agora, galera Acabou de ter cria agora É... Teve dois filhotes Somente dois filhotes, né? Infelizmente É... Um dos filhotes lá Nós... Pra falar a verdade Nós que demos bobeira E ela, coitada Ela tinha acabado de... Ela fez cesárea Ela teve parto normal Só que dessa vez O cachorro era muito grande Ela teve que fazer cesárea Vem! Vem cá! Vem! Vem cá! Teve que fazer cesárea, galera Então... É... Da cesárea, coitada Infelizmente ainda Com meia groga Da anestesia, né? E minha esposa cansada Que tinha outra ninhada Que a gente cuidando De outra ninhada também Infelizmente Ela dormiu em cima De uma filhote merda Que é a coisa mais linda Desse mundo E a cachorrinha morreu Entendeu? Aí ficou uma filha dela aqui Depois me chama aí Que eu vou mostrar A filha dela Que tá aqui A cadela Que tem 30 dias A filatinha Tem 30 dias Ela é muito Mais, muito Mais, muito Maior do que os demais Que tem aqui Muito bacana Entendo? Beleza, galera? Então Eu já mostrei Mais ou menos pra vocês Eu já mostrei Já foi pra lá Coitado A gente solta o cachorro aqui E eles querem brincar, né? Não dá pra ficar Fazendo muito vídeo deles aqui Porque solta Já foram correr lá pra baixo Ela foi brincar Ela foi lá ver Se ela consegue ver lá A filatinha dela, né? Que ela é muito boa mãe Beleza? Quem quiser então Me chama A gente troca uma ideia Ver o que dá pra ser feito The Best Bull Canyon, galera A qualidade mora aqui Não tem jeito Podem pular Ó The Best Bull Canyon Emplacou mais uma venda Pra fora do Brasil Em primeira mão Não vou falar nada Não vou falar quem é Apenas agradecer aí O meu amigo Que estiver assistindo a esse vídeo Obrigado aí Pela confiança Tá? É... Não vou falar Qual foi a cria Qual é o filhote Que tem muito, ó Olho grande Mais The Best Bull Canyon Mais um filhotinho aí Indo pra fora Beleza? Muita alegria Muita satisfação Certeza que a gente tá fazendo O nosso melhor Tá fazendo Trabalho bem bacana Trabalho decente Trabalho honesto, né E The Best Bull Canyon A qualidade mora aqui, galera Um abraço